O que mudou na vida do príncipe Harry e Meghan Markle após a morte da rainha Elizabeth? Após o funeral da rainha Elizabeth, o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle retornaram aos Estados Unidos, onde vivem desde 2020, após deixar seus cargos oficiais na monarquia britânica. Com a morte da avó, Harry voltou aos seus projetos profissionais, como a série documental para Netflix e um livro de memórias, o que provavelmente vai atrapalhar ainda mais a sua relação com a família real. A relação com o príncipe William continua difícil. Na semana passada, o príncipe William confessou que o funeral de sua avó trouxe de volta lembranças dolorosas sobre o enterro de sua mãe. Embora William e Harry caminhassem lado a lado atrás do caixão da rainha Elizabeth, assim como no funeral de sua mãe há 25 anos atrás, os dois não mostraram nenhum sinal de reconciliação. O herdeiro do trono simplesmente não consegue perdoar seu irmão por deixar a monarquia, diz Kate Nichol, autora de The New Royals. William sempre pensou que Harry seria seu parceiro e agora Harry está criando toda uma desarmonia familiar. O relacionamento íntimo dos irmãos começou a se desgastar antes mesmo de Harry se casar com Meghan Markle. Em setembro de 2017, quando Harry disse que iria pedir Meghan em casamento, William perguntou Por que apressar as coisas? Ao que Harry respondeu com raiva. Quem diabos você pensa que é? Informou a mídia local. Sobre a produção da série, Harry e Meghan planejam mudar o rumo da produção do documentário sobre suas vidas, que em breve será lançado na Netflix. O casal que tem um contrato milionário com a plataforma de streaming. Eles planejam fazer alterações no produto final para minimizar muito do que disseram sobre o Rei Charles III e Camilla Parker. A decisão foi tomada após a morte da Rainha Elizabeth II. Fontes dizem que o casal também está tentando diminuir o tom da conversa sobre o príncipe William e Kate Middleton. Portanto, a série documental sobre o cotidiano dos duques de Sussex só chegará ao catálogo da Netflix no ano que vem e com histórias bem mais suaves. Além do documentário, outra publicação sobre a família real é o livro de memórias de Harry, que será publicado no dia 8 de janeiro de 2023. Ele decidiu adiar a publicação como também decidiu reescrever algumas partes, temendo ser boicotado por causa da confidencialidade de algumas das histórias, disse o especialista real Kinsey Sofielde. O príncipe Harry está olhando capítulos e sessões de seu livro porque acha que pode parecer insensível, disse o correspondente real Josh Rohn em entrevista à US Newsmax TV. Ele tem medo de uma forte reação à publicação da autobiografia, pois ele sabe que seu prestígio com a família real e com seus súditos cairá ainda mais depois do lançamento do livro. Os pimpolhos de Harry e Meg aguardam decisão de Charles para receber título real. Após a morte da rainha e a ascensão de Carlos, os netos de Charles receberiam automaticamente os títulos de príncipe e princesa. O que de fato aconteceu com os filhos do príncipe William, mas as crianças de Harry ainda estão listadas na linha real de sucessão como Mestre Archwindsor e Senhorita Lily Bewindsor. Em outras palavras, Arch e Lily ainda não receberam o título reservado apenas para os descendentes diretos de sua Alteza Real, que o confere a seus destinatários. Vários privilégios, incluindo segurança garantida no Reino Unido porque seu avô. O rei Charles espera ver o conteúdo do livro de Harry para conceder ou não o título às crianças. Em relação ao rebaixamento real, Harry e Meghan foram oficialmente rebaixados no site oficial da família real britânica. Agora, a foto do casal aparece no final da lista informativa da realeza, acima apenas do príncipe Andrew, atualmente afastado da coroa por envolvimento com escândalos sexuais. Por fim, a compra da nova residência da família. O casal está procurando mudar de casa. De acordo com o jornal Santa Bárbara News Press, os duques estão pensando em alguma das propriedades de Hope Hent em Santa Bárbara, na Califórnia. Então, eles querem se mudar de Montecito, onde atualmente moram. O objetivo seria uma casa maior, já que a família que cresceu com a chegada de Lily no ano passado. Outro fator que também contribuiu para a ideia da mudança do casal foi a recente tentativa de invasão na propriedade atual. Ainda podemos citar os recentes boatos de separação do casal. Sobre este assunto já temos vídeo no canal. Deixamos o link na descrição. E você como acha que vai ser a vida de Harry e Meghan agora com a morte da rainha? Deixe sua opinião nos comentários.